Olá, meus queridos. É impressionante como funciona a Suprema Corte no nosso país. Olha, eu não estou nem falando aqui da aplicabilidade da lei. Não é preciso ser nenhum doutor em direito para saber, para perceber que esses caras estão abusando do direito de errar. Na semana passada, o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar Elias Maluco, um bandido, um criminoso de alta periculosidade lá do Rio de Janeiro, com muitos anos de prisão ainda para se cumprir. Esse camarada foi o responsável por executar de forma cruel o jornalista Tim Lopes. Olha só. Agora, dez ministros da corte suspendem a transferência de um criminoso lesa pátria para um presídio comum. Como se a ordem da juíza Carolina Lebos fosse absurda, abusiva, observe que foi apenas uma simples ordem de transferência, coisa que acontece todos os dias em nosso sistema carcerário. O grande problema é que os ministros do STF não passam de empregadinhos de Lula. É isso aí. Mas olha só. Logo após tomarem conhecimento da ordem de transferência expedida pela juíza Carolina Lebos, a organização criminosa composta pelo PT, PCdoB, PSOL, PDT e outros partiram para o STF. E de lá, praticamente obrigaram os amiguinhos de Lula a votarem pela revogação da ordem da juíza Lebos, que pedia a transferência do lavador de dinheiro público. Atitude vergonhosa dessa inútil Suprema Corte. Acompanhe aí o momento em que o bando partiu para o STF. Veja aí. Acompanhe aí o momento em quebrado aqui trabalhando. Quebrei o ombro. Vem. Vem. Com licença, com licença. Pimenta, a entrada está pelo lado de lá. Olha, bicho. O Max sabotando os parlamentares sentando por lá, viu? O Max, tem um senador e um deputado sentando por lá direto. Vai ter que dar a volta. Vai ter você? Pô, velho. Muito grande. É um ato superpartidário e vem aqui exatamente para manifestar o Supremo que essa coisa se extrapolar em relação ao ex-presidente Lula. Olha, isso é inaceitável. Como essa extrema esquerda ainda consegue ditar as ordens na justiça desse país? Até quando vamos ter que conviver com esse descalado? É isso aí. Ainda não foi desta vez, mas eu tenho certeza de que um dia a casa vai cair. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Abençoe seus sonhos, seus projetos, sua família e lhe dê saúde. E Deus abençoe o nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá. Legenda Adriana Zanotto